Olá, tudo bem? Olha, é com grande prazer que eu tô vindo hoje aqui para poder apresentar a vocês os livros em que eu me inspirei através das leituras que eu fiz para poder apresentar minha narração de histórias da África até o Brasil afrocêntrico. É claro que nós, falando em literatura infantil negra, nós temos esse universo de possibilidades. Se você for na biblioteca da sua escola, na sala de leitura, você vai perceber quantos livros e quantos autores se dedicam à literatura infantil negra. E tem muitas histórias, histórias parecidas com essas que eu contei também, histórias que inspiram da mesma forma. E eu fiz essa seleção, foi até através de um trabalho que eu tinha feito na minha própria, no meu próprio estudo, sabe, de literatura infantil africana, na pós-graduação, em que eu estudei com o professor Celso Sisto, que é um grande contador de histórias, e ele apresentou, pediu para fazer um projeto que apresentasse a literatura infantil negra. E aí eu, dentro das minhas pesquisas, eu acabei reunindo esse material para fazer esse projeto em que foi selecionado para eu trabalhar para vocês. Tá vendo só que legal? Uma coisa vai puxando a outra e nada melhor do que o universo da pesquisa e da leitura. E aí eu estou trazendo aqui os livros para vocês, para vocês darem uma olhadinha como são esses livros das histórias que eu me inspirei. O primeiro livro foi esse aqui, ó, da história do autor Rogério Andrade Barbosa, aquele escritor que eu falei, um brasileiro que já escreveu mais de 100 livros, ele já publicou muito mais de 100 livros. E ele tem uma pesquisa incrível sobre a literatura africana, viu? Ele, inclusive, vai, ele costuma ir no país, lá na África, e ele vai nos lugares, na Angola, ele vai em todos os lugares em busca de histórias que ele vai ouvindo dos griots. Lembra que eu falei do griot? Pois é. Então ele começa a reunir essas histórias que ele vai ouvindo lá, ao vivo, pessoalmente, e através disso ele faz a sua, elabora a sua própria escrita para apresentar para a gente. E aí eu peguei desse livro aqui, Bichos da África 1, aquela história, a história que vocês ouviram da tartaruga, lembra? Pois é. E veja só, esse livro aqui, ele foi publicado pela editora Melhoramentos, e as ilustrações, muito bacana, inclusive, é um livro muito cuidadoso, da Cissa Fittipaut. Veja bem só, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ó, deixa eu pegar aqui. Ah, o meu livro já está até, ó, ele já está até saindo um pouquinho, mas olha aqui, olha que legal, faz parte da história, lembra? Do Caçador, que eu falei? Ó, aparece aqui, muito bacana, não é? É um livro que vale muito a pena, porque ele reúne mais de uma fábula, são lendas e fábulas, é da coleção que, ó, tem aqui, ó, apresenta quatro livros, tá? Dessa coleção, são quatro, esse daqui é o 1, e dentro de cada livro desses tem várias histórias, muito legal, né? Dá uma olhadinha depois, quando você vai retornar às aulas, dá uma olhadinha na sala de leitura, na biblioteca da escola, para ver se tem algum livro aí do Rogério Andrade Barbosa, que eu tenho certeza que é uma super dica e você não vai se arrepender na leitura, tá legal? Ó, usando bastante a imaginação, você mesmo pode contar histórias e dramatizar na própria sala de aula, viu? Ah, e quem é que gostou da menina? A menina Luege? Eu falo Luege, né? Da forma que lê, eu não sei muito se falam Luege, é... Eu falo Luege, que é a forma que é escrita, e é essa menina encantadora que a escritora apresentou para a gente através desse livro, Cambas para Sempre, de Maria Celestina Fernandes. Esse livro foi ilustrado por Mariana Fujizawa. Eu acho que é isso, viu, gente? Fujizawa. É... A editora é Capulana. Pode ser que tenha aí também na sala de leitura de vocês, na escola, se tiver, vale muito a pena, viu, gente? Porque é um livro, ó, não é um livro muito fininho, não, tá? Mas é um livro que é uma delícia a gente poder ler, porque fala um pouquinho, inclusive, da história, aquela história do navio africano, do navio negreiro, lembra? O navio que veio trazendo a força, as famílias africanas para vir aqui ao Brasil, para poderem trabalhar como escravos. E aí conta essa história também dentro da história da Luege, porque, afinal de contas, a menina, ela queria apenas contar a história da amiga dela, mas ela foi contando tantas histórias, tantas histórias, uma história dentro da outra, e histórias da sua família, dos antepassados, foram contando tantas histórias, quando viu, ó, a menina é a própria contadora de histórias, viu? Ela descobriu que a vovó estava muito boa, muitas histórias para ela, o papai foi contando as histórias da família dela, muito legal, vale a pena. Deixa eu abrir para vocês verem aqui, ó, só algumas ilustrações. Ah, abri aqui nessa página, Cambas para Sempre, olha essa belíssima ilustração, muito singela, muito bonita, olha, a amizade das duas meninas. Tá vendo só? Uma que lambeu o rostinho, por achar que poderia ter um gostinho de chocolate pelo tom da cor da menina. E ela acabou dando uma lambidinha de brincadeira para ver se ela tinha gostinho de açúcar, por ser branquinha. Isso é muito legal, não é? A gente levar de uma forma tão singela, tão inspiradora e amizades dessa forma, assim, tão gostosa, né? De a gente poder partilhar. E a gente vai compartilhando alegria, conhecimento, muita coisa boa. Ó, essa daqui é uma super dica de leitura, viu? Vale a pena, porque eu não contei a história toda, eu só me inspirei para fazer aquela história que eu contei no vídeo. Mas vale muito a pena você fazer a leitura todinha, tá bom? Ah, vamos ao próximo. Cabelos. Olha que incrível, minha gente. O livro que eu usei, assim, para me inspirar, foi esse aqui, ó, Meu Crespa de Rainha, de Bell Hooks. E as ilustrações é de Cris Rasca. E olha só, esse livro, ela apresenta vários tipos mesmo de cabelo, trabalhos penteados. Bem poético, bem curtinha a história, bem dinâmica, muito divertida e vale a pena também conferir, tá bom? O último, então vamos lá. O último livro foi esse daqui, Amoras, Emicida. Muito bacana também. Ele tem o mesmo estilo desse do Meu Crespo de Rainha, que são frases curtas, de forma poética, que esse livro é contado da história do Emicida. As ilustrações são lindas também, vale muito a pena conferir. Aldo Fabrine é o dono dessas ilustrações. E olha só, quem desejar ouvir toda essa história aqui, eu tenho no meu canal, Fuxica que eu conto, que eu já contei uma vez. Eu fiz a leitura do livro completo, a leitura dela, e eu digo, do livro de Amoras. Se quiser, eu vou deixar o link, a descrição do link, bem aqui, nessa página aqui do YouTube, para você ficar ligadinho, clicar lá e assistir a leitura do vídeo que eu fiz já há um tempinho atrás. Tá legal? Vale muito a pena conferir. Esses foram os livros que eu me inspirei, mas, gente, tem muito mais livros. Eu tenho vários livros de literatura infantil africana que conta a história e valoriza muito a cultura africana de uma forma muito bacana para a gente ouvir. Porque, afinal de contas, a gente tem que mergulhar no mundo da literatura infantil, mergulhar no mundo dessas histórias para a gente realmente buscar, através desses saberes, das histórias, de todo o lado lúdico que o escritor propõe para a gente, para nos divertir, fazer apreciar, nos acolher e também fazer pensar, refletir sobre tantas coisas na vida, até mesmo sobre a nossa própria história e, como eu falei, da própria identidade. É isso, minha gente. Deixei aqui, então, as dicas desses livros e que vocês podem procurar na sala de leitura de vocês muitas outras histórias. Tá legal? E, ó, na minha live, eu vou estar com uma live, vou estar divulgando a programação dessa live e que eu vou apresentar outras histórias e vou apresentar dando dicas de escritores brasileiros que, ó, mergulham nesse universo da literatura infantil negra para apresentar tanta coisa boa para a gente. Tá legal? Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!